Falta pouco tempo para o lançamento de Assassin's Creed Odyssey, que vai marcar um ponto de convergência importante na franquia, pois será a primeira vez que, deliberadamente, o jogo se tornará um verdadeiro RPG. Sistemas de escolhas em diálogos são a grande novidade nesse novo capítulo da série, e há humores que essas escolhas poderiam até desencadear finais diferentes. E com tantas novidades, e com tantos aspectos incríveis nesse jogão, nós nos organizamos, e hoje nós trazemos para vocês 11 motivos para você jogar Assassin's Creed Odyssey. A Grécia Antiga foi um dos períodos mais ricos em história e cultura, e Assassin's Creed Odyssey sabe bem aproveitar isso. Situado durante a Guerra de Peloponneso, o conflito entre as duas maiores cidade-estado do país, entre Atenas e Esparta, o jogo conta com a presença de figuras históricas importantíssimas, como o historiador Heródoto, o percursor da medicina Hipócrates e o próprio filósofo Sócrates, com o qual você poderá ter vários debates. Além disso, é uma experiência que te fará entender não só a Guerra Civil já citada, como também as Guerras Médicas, que assolaram a região anos antes. Além de toda a engrenagem social da Grécia naquela época e a mitologia fantástica da nação. E por falar em mitologia... Durante a sua jornada, você irá se deparar com as mais variadas criaturas místicas da Grécia. Os encontros memoráveis que irão te proporcionar algum tempo de luta, incluem batalhas contra Medusa, o Minotauro e muitos outros, o que renderá itens valiosos e uma ótima experiência para você lembrar. Além disso, vale ressaltar também que essas criaturas não estão espalhadas pelo mapa e pela história de maneira doida não. Muito pelo contrário, o time por trás do jogo soube muito bem ligar a mitologia grega com a lore do Assassin's Creed. Essas partes estarão localizadas em áreas bem específicas, que serão reconhecidas de cara por aqueles que já jogaram outros games da franquia. Assassin's Creed Odyssey apresenta algo inédito para os jogadores da franquia. A possibilidade de escolha. E isso acontece logo nos primeiros instantes do jogo, onde é apresentada a opção de escolher o personagem, seja Cassandra ou Alexis. Os dois apresentam a mesma linha narrativa. Entretanto, a opção que você tomar, através das opções de diálogo, ou outro recurso novo na franquia durante o jogo, serão determinantes para o andamento da sua história. Isso quer dizer que o seu jogo pode ter um final diferente do jogo do seu amigo. E essa história promete grandes surpresas e emoções, e se resume no protagonista tentando se reunir com a sua família, da qual foi separado quando ainda criança. Uma coisa muito criticada da franquia Assassin's Creed é o combate fácil e repetitivo contra inimigos. Enquanto Ordens mudou completamente essa fórmula, baseando-se em um sistema de hitbox, o Odyssey pega tudo que já era bom em seu antecessor e está melhorando ainda mais. A árvore de habilidades é dividida em três categorias. São elas caçador, guerreiro e assassino. Sendo que cada habilidade pode ser aprimorada três vezes, e que em maior parte consome adrenalina à medida que é utilizada. Algumas habilidades que têm caráter ativo, devem agora ser atribuídas a uma espécie de roda de habilidades, que servirá para acioná-las durante o combate. Isso significa que a sua abordagem durante o game será totalmente customizável, sendo que você pode optar por algo mais furtivo ou por combate direto. Além de toda essa customização no combate, outra coisa importante no jogo é a customização do traje, que agora se divide em cinco seções. É cabeça, torso, braçadeiras, calças e botas. Todo esse conjunto tem características e habilidades próprias, auxiliando o seu personagem em combate. Uma característica bastante peculiar em jogos de RPG. Um elenco de grande importância do universo Assassin's Creed, a civilização percursora vai estar presente com força nesse jogo. A gente pode ver isso pelo próprio protagonista, que impõe a lança quebrada de Leônidas, um artefato Izu que garante poderes incríveis ao seu personagem, que vão desde o aumento da resistência até a capacidade de ficar invisível. Mas a presença dos percursores não para por aí não, viu? Espalhados por toda a Grécia, temos templos incríveis da primeira civilização, que desempenham um papel importante para a história do jogo. Um elemento importante e inédito em Assassin's Creed Odyssey é a presença das batalhas de conquista. São grandes conflitos entre tropas espartanas e atenienses, com 150 soldados de cada lado. Essas batalhas estão espalhadas pelo mapa e ocorrem de maneira orgânica e dinâmica, não sendo necessários telas de logem para adentrar em uma delas. Além do mais, o jogador tem liberdade total para escolher em qual lado da batalha ele irá ficar, seja em Atenas ou pelo lado do Esparta. E os efeitos da guerra de Peloponeso na Grécia não param por aí. O mapa do jogo está dividido em 28 estados, cada qual controlado por um líder ateniense ou espartano. Ao realizar certas atividades, a influência do líder na região diminui, até que você consegue matá-lo e colocar o estado sob influência de um líder oposto ao seu comandante antigo. Como deu para perceber, grande parte do mapa do jogo é composto por aqua. Entretanto, esses não serão territórios inúteis não, é que Orysey retorna com as batalhas navais ao redor do mapa. O personagem no início da campanha conseguirá o seu navio, chamado de Adrestia, que também será customizável. Você poderá sair de seu navio direto para a água, onde poderá explorar o fundo do mar em busca de tesouros épicos e talvez algumas lutas contra tubarões. Além disso, as batalhas navais renderão bons equipamentos e as batalhas épicas, já vistas em Black Flag e Rogue, estão retornando para a série. Semelhante ao sistema Nemesis de Shadow of War, o novo Assassin's Creed contará com uma gama diferenciada e infinita de mercenários que renderão uma boa briga com o seu personagem. A aba de mercenários no menu do jogo conta com 49 inimigos e você, que também é um deles. E a cada competidor morto, um novo vem para tomar o seu lugar. Esses mercenários são gerados automaticamente pelo jogo e combinam uma série de características e histórias, ainda que alguns poucos tenham sido criados especialmente pela Ubisoft. Além do mais, eles prometem render bons equipamentos para o personagem e são uma das experiências que aumentam a vida útil do jogo, visto que continuarão aparecendo mesmo após o final da sua campanha principal. O mapa de Assassin's Creed Odyssey é imenso e a Ubisoft fez um bom trabalho lidando a variedade necessária para que fosse parecer uma região viva de verdade. Teremos no total oito biomas, dentre eles, densas florestas, o vasto mar e até mesmo regiões vulcânicas. Temos também as mais variadas atividades para realizar nessas áreas, que vai desde caçar animais presentes no jogo, seja ursos, lobos, até mesmo explorar o ambiente para achar os segredos escondidos da Grécia Antiga. O jogo ainda conta com dois modos, um guiado, para aqueles que preferem uma experiência mais direta, e um modo exploração, dos que vão vasculhar o mapa atrás de pistas que vão auxiliar o jogador a completar os seus objetivos. As possibilidades de diálogo incluem levar Alexios ou Cassandra a desenvolverem relacionamentos amorosos com outros personagens do jogo. Alguns personagens selecionados pelos desenvolvedores terão possibilidades românticas para você, caso você opte por aprofundar essa linha. Apesar de parecer algo irrelevante, essas relações são importantes para, além de transformar o seu jogo em uma experiência mais pessoal, eles também expandem as possibilidades de missões e recompensas no jogo. Sabemos desde o final de Assassin's Creed 3 que essa história perdeu foco e ficou meio que em segundo plano, mas olha, Horacei promete virar o jogo. A Ubisoft já afirmou que o tempo de gameplay nos dias atuais será muito maior do que em Orchins, devido ao fato de que a possibilidade de escolhas também estará presente fora do Animus. Seguiremos a história de Laila Hassan, que está em busca de artefatos da primeira civilização, e seguindo uma pista achada em um dos papilos de Heródoto, acha uma lança de Leônidas e sequências de memórias de Alexios ou de Cassandra. O jogo ainda se mantém fiel às suas origens, e o único motivo que será possível escolher o seu personagem e escolher os diálogos será porque os arquivos de DNA são muito antigos e estão corrompidos. Além disso, a desenvolvedora afirmou que Laila fará algumas viagens do jogo. Portanto, é de se esperar que o tempo presente retorne à sua antiga glória. Olha, Assassin's Creed Odyssey vai ser um game incrível, gigante e com muita, muita coisa boa e legal pra se fazer. Mas a gente juntou aí e trouxe aí pra você 11 motivos pra você, é claro, jogar Assassin's Creed Odyssey. Portanto, agora que você já tem pelo menos 11 motivos, eu quero saber a opinião de você. Vocês concordam com esses motivos? E o mais importante, que outros motivos vocês têm pra jogar Assassin's Creed Odyssey quando ele lançar? Deixem aí nos comentários do vídeo. Lembrando que Assassin's Creed Odyssey chega às prateleiras no dia 5 de outubro. Ele vai estar disponível pra PC, Xbox One e Playstation 4. E se você quiser, é só clicar no link da descrição desse vídeo e lá você pode comprar o seu próprio Assassin's Creed Odyssey na Game for Fun com o melhor preço do mercado. Então, checa o link na descrição e já vai garantindo o seu Assassin's Creed Odyssey. Galera, quem falou que vocês foi, eu e Lion, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê na Grécia. e a gente se vê na Grécia.